Salve, salve, rapaziadinha! Sejam muito bem-vindos ao meu canal de React aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, eu vou reagir a Ragnarok, Deuses vs Humanos, especial de 300k do Unirap. Mano, cara, isso deve tá maravilhoso. Mas, antes de tudo, eu quero agradecer vocês, velho. A gente já bateu 48 mil inscritos, passamos já, na verdade. Agora, mano, é rumo a 49 e depois rumo a 50, velho. E muito obrigado do fundo do meu coração, velho. Eu sou muito grato a cada um de vocês. Eu tô muito feliz com isso, de verdade, mano. Vocês realizaram o meu sonho. Cada um de vocês mora do meu coração, mano. E lembrando vocês, temos vídeo todos os dias no canal, 4 vídeos por dia. Então, deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Isso é muito importante, mano, porque daí você recebe na hora a notificação de todo vídeo que eu posto e me ajuda muito no engajamento do canal. Mas, enfim, me segue também no Instagram, rede social, que é o mais só ativo. Me segue na Roxinha, na React, tudo junto, você me acha por lá. E entra no nosso servidor do Discord, vocês vão adorar. O povo é super simpático, muita gente boa e eu amo cada um deles. E é isso, mano. Lembrando que o link original reagido no canal do OneRap vai estar na descrição do vídeo. Dá uma moralzinha pra ele. E vamos pro rap, que deve estar uma obra de arte isso. Então vamos que vamos, rapaz. Já tô com o meu fone, direto pro canal OneRap. Ragnarok, deuses versus humanos, especial 300k, parte 1, URT, produção Hunter, em 3, 2, 1, play. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao maior evento que já existiu. Uma luta até a morte pela sobrevivência de uma raça. Deuses contra humanos. Que comece o Ragnarok. Mas que uma divindade. Eu sou o deus do trombone. Nunca encontrei um oponente que me chamasse a atenção. Foi então que eu percebi, depois de tanto matar. Na chuva vi a verdade. Ninguém pode me enfrentar. Desde pequeno eu vivendo tornei o melhor. Buscando oponentes que sejam muito maiores. Me tornei forte demais, dois entes ninguém é capaz. Passar de um céu no meio, utilizando golpe só. Os valores nada e consacrado mais. Emoções de lado, nada aceito mais. A felicidade em algum combate, nunca mais a encontrar. A cada passo me aproximo, pois não temos seu poder. Em um golpe decisivo, veremos quem vai vencer. Você acha que é dos bons? Continua e desce o melhor. Mas isso é o melhor ataque. Martelo de top. Sai, sai o top. Olhe bem para o seu peito. Isso não pode ser possível. Por aguentar meus ataques, gostava que eu te respeite. Finalmente alguém do meu nível. Ainda eu quero mais. Eu quero ver sua força. Sem mim, o meu poder se expor demais. Eu tenho um pedido, não morra. Rapaz, esse ataque, quando eu continuar. Só as pernas quebradas, não pode mais lutar. Um intrudo na arena, caminha até você. Meu companheiro será aquele que fará. Eu me requer. Nossa, meu Deus. Eu sempre ver. Tudo disse. Mãe, raios. Vim meu papel. Esse é o último golpe. Do maior guerreiro da China. Capaz de veria, meu Deus. Decoradora de Deus. Em outro mundo. Meu Deus, velho. Talvez uma amizade se formaria. Mas com o som do trovão, enfim a conclusão. Então isso é o que chamam de alegria. Uma guerra entre Deus e Deus e o mar. Até a morte, sim. Até a morte. Entre a extinção, viver mais mil anos. Haki Narok é o fim. Haki Narok. O guiador da criação é a salvação contra a perdição. Pessoar a guerra começou. Deus contra humanos. Que terão vencer. De um lado, o pai dos deuses contra o pai da humanidade. A chance da criação será dada nesse combate. Vocês estão preparados? Então comecem! Rune, dente, tudo. Rapaz, mata o meu pai. Chante, o bom, dedo, deuses. O vovô é o que tem mais. E se eu digo que é minha vez. É porque vai ser. Chiba, volte pra plateia. Se você não quiser morrer. Tô prazer, sou Adão. O pai da humanidade. A prova é da perfeição. Semelhança da divindade. Um jardim do Éden, eu me rebelei. Se vou levar a evita também. Como é que é possível um cara ser estiloso, pelado? E cadê sua arma? Ele consegue. Não diga pra mim que vai lutar sem nada. Piada arrogante. Eu parei de tudo pra que meus ponhosos traçarem sua cara. Mas antes me diga, porque se é louco, qual é seu motivo, se não é picante. Mas não precisam de motivos pra defender suas crianças. Sem colchão, jeito machado. Isso eu posso copiar. Só porque eu trapaço o tempo. Eu também posso ultrapassar. Ou porque se levantou, você vai acabar morrendo. Entretenha a bateria enquanto você ainda tem tempo. Eu não queria fazer isso porque me deixei salsa. Aí fudeu o padrão. Mas essa é a minha forma final. Mato a cama, churro. O que você vai fazer? Me prove que não falou da folga pra fora. Porque eu não vou mais me conter. Mesmo com a força vada que eu não vou recuar. Porque eu tô lutando porque já não pode lutar. Percade, visga. E não decretar. O seu lado do corpo deixe no cuidado. Olha só, tem um bebê chorando. Não chore, filho. O papai não vai deixar que te faça mal. Cai, cai. Eu não posso cair. Cai, cai. Você não vai enxergar os meus filhos. Isso não cabe a você. Mesmo que seja um fiado, não vai ceder. A plateia vai aos gritos quando Zeus cedeu. Vocês não perceberam? Esse garoto já morreu. Uma guerra entre Deus e Deus e Deus e Deus. Até a morte, sim. Até a morte. Entre a extinção ou viver mais mil anos. Sério, eu estou indo? O criador da criação é a salvação contra a perdição. Mano, olha isso, velho. Deus e os outros humanos que serão vencedos. Velho, eu tô real em choque com essa música, mano. Que negócio perfeito, velho. A vitória contra o humano que só vive em seu derrotas. Entre o Maia e a espada, quem conhecerá a morte. Sejam bem-vindos ao Ragnarok. Ragnarok, Ragnarok, Ragnarok. Ragnarok, Ragnarok. Sejam bem-vindos ao Ragnarok. Ragnarok, Ragnarok. De drive foi esse, mano. Eu nunca soube o que eu ia vencer. Meu Deus. Mas a cada derrota analisava o poder. Como um animal eu me adaptei. Na minha cabeça de todos venci. Nunca precisei enfrentar mais de uma vez. Pois já havia provado pra mim. E foi assim que eu me tornei. O melhor espada X. Ao sacar da espada, as contas se acalmão. É minha vez, você e Dom. Que comece a batalha. Não me gire de a palavra. Quem você pensar que é. Isso nem é uma batalha. Eu nem te notei a imprensa. Assim também não vai dar. Vamos ver se tu não vai notar ele, papai. Na minha mente eu já morri dezoito vezes pra você. Seu primeiro ataque não serviu de nada. O que se esse eu queria conseguir. O que tá falando cê não percebeu. Eu fiz você olhar pra mim. Ridiculou. Achar que pode me prever. Seu inseto. Você vai implorar pra morrer. Mano, eu tô em choque. Eu tô em choque, velho. Olha isso, mano. Quem podia me prever. O meu corpo agonizando. O que eu posso fazer. Os seus esprit estão por ele. Pois você e Dom vai vencer. Cala em que a porrada pouco. Eu não mantenho. Porque você não aceita sua torcida Porque essa é uma atitude que só o humano teria Nós somos perfeitos, efeito não existe Acho que entendi, os deuses são tristes Você não morreria por uma linda luta Só lutar por si mesmo, sua causa não é justa Quanto mais você se aproximar, mais vai poder se acumular Você não vai chegar ao bem, não importa o quanto afunda Mesmo quem quer abrir minha espada, você não vai me alcançar Mesmo ferida derrota, é só o que vai te aguardar Eu só queria desistir mais, não tenho esse direito Pois eu não posso perder para um deus com seus conceitos Você só fala as neiras, por todos que lutam Seu ideal é besteira, por os que já me derrotaram Eu sou a porra de um deus, lutando contra o perdedor Eu sou a copia por cada um que já me derrotou Ninguém aqui vai acreditar No resultado que anunciarei Essa é minha primeira vitória Perfeito Lindo velho Velho foda Mano, até minha cochecha tá arrepiada, eu juro por Deus, mano Tô com vontade de chorar até, de tão lindo que tá isso, mano Eu sou a raça, eu aqui na Londres, você não vai prevalecer Beijão, arena, se torna Londres Até irônico, quem vai se enfrentar Melhor velho, Jackie A fortitude e o mal dos homens Ao soar da trompeta Podem começar O voadão e Sasaki eram guerreiros de verdade Ai, ai, ai London Bridge está caindo, porra Veja que minha alma sagrada, essa enorme tesoura Calma, porra, tá evitando que esse covarde, fugiu da batalha, acabou de ir embora Me desculpa, mas acabei de lembrar de uma coisa Me perdoa, cavaleiro, mas é hora do chá Saque sua arma, vamos lutar Essa armadilha não te encontrou um tempo Armas mortais podem não funcionar Mas é você que não entendeu Sangue no seu corpo Você enganou a mim O monstro que domina o jogo Quando o assunto é mentir Você consegue ver a cor dos humanos Apenas o medo salva nossa cor Você se entregou ao ideal profano Se eu sou Jack espirpador Mas já te abenço mesmo que me mate A minha essência nunca vai mudar Eu amo os humanos que eu sei que nunca vou deixar de amar Porque planeja subindo o relógio Será que você não cansa de fugir? Vamos me enfrente logo Os doze trabalham agora vão surgir Mas tá, esse relógio é inútil Desesperado Se é tão inútil assim O que aconteceu com seu braço Veja só, eu menti Pois isso é manipulação A verdadeira arma que São as luvas em minhas mãos É meu último trabalho Tudo agora em seu Esse é o cão de arte Serbeiro do inferno Caralho, velho! Meu fim está pra chegar E ainda vou te salvar Do mundo que o corrompeu Usando o próprio sangue Essa é minha última arma É o fim Que é do Deus Mesmo em seus últimos momentos Hércules ainda tem chance De matá-lo O último golpe que ele vai usar É somente um abraço A plateia vai É quem venceu A plateia vai O vencedor Não tem problema Eu estou acostumado Mas botem a vitória Nas costas do estiparô Ele vai tomar do cu, porra! Olha essa música, mano! Meu Deus do céu, mano! Meu Deus do céu, mano! Meu Deus, mano! Não, sério, mano! Não, sério, mano! 13 minutos... Impossível, velho! Como assim, mano? Cara, juro por Deus Que foi os 13 minutos Mais rápidos da minha vida, velho! Que música maravilhosa, cara! Ô, mano, vou falar pra vocês, velho! Fazia tempo que eu não surtava tanto Em uma música assim, igual nessa, velho! Cara... Mano, eu estou realmente, velho, Em choque com essa música, mano! Os caras fizeram um hype absurdo E realmente, mano! Valeu muito a pena Todo o hype feito nela Porque, cara! Na moral, superou As minhas expectativas De um jeito absurdo esse som, mano! Sério! Foram os 13 minutos Mais rápidos da minha vida Disparado, assim, cara! Sério! Eu fiquei em choque Com essa música, realmente, mano! One Rap E sua trupe Ataca de novo, velho! Galerinha da pesada, mano! Meu Deus do céu, velho! E, mano! Eu achei muito daora, velho! Cara, eu não consegui Diferenciar se era a Dia ou a Mendes Tipo, meio que narrando a história, sabe? Tipo, a cada confronto Eles meio que narravam, assim Eu acho que é a Dia, tá ligado? Porque, mano! A voz dela é maravilhosa Mas a voz da Mendes também é maravilhosa E, muitas vezes, eu não consigo diferenciar Sabe? Mas, mano! Enfim, velho! Estão de parabéns, mano! Que música linda, velho! Música linda, cara! Eu quase chorei de emoção Nessa música, velho! De verdade, mano! Incrível! E, mano! Que beat é esse, velho! Que beat maravilhoso, mano! E os caras, realmente, eles contaram Eles narraram a história, sabe? Tipo... Cara... Na moral, eu tô sem palavras, Unirap Na moral, Aliança URT, velho! Eu só não aplaudo de pé Porque eu tô de cueca, mano! Papo reto, velho! Olha, mano! Eu só não vou me estender muito Porque são 13 minutos de música E vai demorar muito pra renderizar Mas, velho! Francamente, cara! Eu tô sem palavras, mano! Eu tô em choque! Aliança URT amassou, mano! Amassou, cara! Então, de parabéns! De verdade, mano! Já é playlist, tá ligado? Mas, enfim, rapaz! Eu espero do fundo do meu coração Que vocês tenham gostado do vídeo, mano! Sério! Eu tô até aéreo, mano! Mas... Temos vídeo todos os dias no canal 4 vídeos por dia Então, deixa o seu like Se inscreva no meu canal E ativa o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Me segue no Instagram Rede social que eu mais sou ativo Entra no nosso servidor do Discord Vocês vão adorar o povo É super simpático e receptivo Vão amar! E me segue na roxinha Na iReact, tudo junto Você me acha por lá Deixa aqui nos comentários Sugestões, outros raps e vídeos Pra eu reagir E é isso, mano! Tamo junto! Vocês são brabo, cara! Que música maravilhosa, velho! Até o próximo vídeo E falou! Tchau, tchau!